Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys! Para mais um gameplay de PKXD, o amigo da nossa tá aqui comigo, amigo da nossa... Por que você tá pulando desse jeito? Ele dá um áudio de bicho voando em mim, Peter, olha isso! Ah, eu achei que você tava tentando voar com as suas asas, tá? Conseguiu! 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 Olha isso, o amigo da nossa tá voando! Eu também sou Kwame, Peter! Meu Deus, o amigo da nossa tá voando! Peter, eu posso ser a sua Kwame, olha! Ah, nossa, a Kwame, qual que é o seu poder? O meu poder? Eu tenho até medo dessa resposta, porque eu fui perguntar... Eu tenho o poder de um trovão, o que é que isso... Não, 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 deixa pra lá, deixa pra lá, não quero, não, não quero não! Eu já até imagino qual seja o trovão, deixa isso pra lá! Bom, turma, nós estamos aqui em mais um vídeo para falar de uma teoria que eu acho que a sua cabeça vai fazer assim, ó... Bum, bum! Porque essa teoria faz um pouco de sentido, na verdade ela faz muito sentido e eu acho que pode se concretizar, e a gente já vai explicar por quê. Bom, a gente ontem recebeu o e-mail do PKXD falando tudo sobre a próxima atualização, na verdade quase tudo, porque com certeza... Ah, eles escondem, pede! Exatamente! Eles deixam surpresa pra última hora! Com certeza vai chegar muito mais coisa do que estava escrito ali no e-mail, até porque tem aquelas asas do Rockmoth que ainda não chegaram no e-mail, não estava nem aparecendo, tem também os móveis akumatizados que a gente viu que vai chegar e até agora não apareceu nada no e-mail, não é mesmo, amigo da nossa? Exato, tem muita coisa, eles estão escondendo, João! Muita coisa, muita coisa! Mas uma imagem chamou muita nossa atenção, que é essa que vocês estão vendo aí na tela. É a imagem que fala sobre o novo minigame que vai ter nessa atualização, onde o Rockmoth vai ficar correndo atrás da gente. Por quê? Porque ele roubou cinco Miraculous, ele simplesmente roubou e saiu correndo. A gente vai ter que resgatar esses cinco Miraculous, correr pra dentro de uma sala central, tudo isso sem que o Rockmoth encoste suas mãos na gente, porque se ele fizer isso, a gente fica akumatizado. Daí eu acho que reinicia e a gente tem que jogar de novo, certo, amigo da nossa? Sim, Peter! Só que tá rolando o seguinte, como vocês sabem, o Kwame e o Miraculous, eles têm tudo a ver, eles são ligados. Se tem o Kwame da Ladybug, que é a Tiki, voando aqui no meu ombro, e se tem o Kwame do Cat Noir, que é o Plague, voando ali no ombro dele, nossa, dá uma bagunça isso daí, né, amigo da nossa? Olha, Peter! É, mas que coisa, não dá pra falar a sério com esse ser humano. Olha, Peter! Bom, o negócio é o seguinte, turma, se Tiki e Plague já estão no PKXD, e se a gente sabe que vão vir mais três outros Miraculous aqui pro PKXD, a nossa teoria é o seguinte, vão vir novos Kwames também pro PKXD e a gente vai falar sobre eles. Kwame da Raposa! Vamos falar sobre Trixie, que é a Kwame da Ilusão. A portadora dela é a Alya, que se transforma na Hannah Rush, certo, amigo da onça? Sim, Peter! Bom, se o Rockmoth roubou esse Miraculous, então muito provavelmente o Kwame também vai estar aqui no PKXD na próxima atualização. Faz muito sentido, se o Miraculous tá aqui, o Kwame deve estar também, não é mesmo? O que tá, Peter? Basicamente, ele pode chegar quando a atualização também chegar aqui no universo. O que pode ser também que o novo Kwame apareça. Pólen! Abelha! Sim, ela é o Kwame da submissão. Aí não vai mais ser a Chloe que vai vir trazendo ela, porque ela foi uma portadora temporária quando ela virou a Queen Bee. Agora a nova portadora da Pólen é a Zoe, né? Que ela vira a Vesperia, certo, amigo da onça? Certo, Peter! Bom, então basicamente a gente sabe que, por enquanto, mais dois novos Kwames podem surgir aqui no PKXD, certo, amigo da onça? Aham! Mas o Rockmoth roubou cinco Miraculous, então tá faltando um pra somar esses cinco. Que é nada mais, nada menos que o Waze, que é a Tartaruga. O Miraculous da Tartaruga, que tem o poder da proteção. E o portador dele é o Nino Lahif. Quando ele usa o Miraculous da proteção, ele vira o Carapace, certo, amigo da onça? Certo, Peter! Então, a gente tá achando que na próxima atualização vão chegar novos Kwames. E com isso também podem chegar até novos trajes, novas roupas, não é mesmo, amigo da onça? Acho que tudo pode, Peter. Tudo pode. Por enquanto, é só uma teoria. Mas a gente quer saber. E você que assistiu o vídeo até agora, tá achando que essa teoria faz algum sentido? Também gostaria que chegasse outros Kwames aqui na nova atualização de Miraculous no PKXD? Então já escreva aí embaixo o seu comentário que a gente quer saber. Também deixe o like nesse vídeo e se inscreva no canal pra não perder nenhuma novidade. Certo, amigo da onça? Certo, mas será que eu consigo ter mais o coração aqui comigo também? Nossa, mais um amigo da onça, mas pra que tudo isso? Porque eu queria fazer uma creche. Ah, entendi. Uma creche e eu andando dela assim, sabe que nem a van? Você não cuida nem de você, amigo. Sabe que nem a van? Que é uma creche, assim, cheia de crescência, assim. Eu queria fazer uma assim. Entendi, você não cuida nem de você e quer cuidar agora de quatro Kwames voando na sua cabeça. O que eu tenho que botar pra vir o coração? Juízo. Põe juízo na sua cabeça que aí vai vir o coração, tá? Então, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço do amigo Peter e... Um abraço do amigo da onça! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!